Brity vem cá, que a gente quer que fala de novo o negócio da internet. Quem mãe? Ah, a espécie fala do Multishow, que é da rede social, que a gente quer falar, aí a gente fala. Olha isso aqui, Leandro Nunes. Saudades da Brity, é a melhor do Tô de Graça, tá escrito aqui. Tem certeza? Quer casar com o Nunes? Tá solteira. Eles só gostam de você, filha, é a casada, é isso não. A gente conversa. Eu vou mandar ela mandar um Nudes pra tu. Pra ver se tu vai continuar querendo casar. Aqui, olha a Tayane Silva. O prértico da mesa deles é igual o que tem aqui em cá. Tadinha, já tem dó, né? Igual daqui, tá na merda mesmo. É isso? Mas eles gostam do nosso programa, que a gente quer se identifica. Que merda, né? É de Sônia Rodrigues Ramos. Graça, afinal, estava grávida ou não está? Tô mortinha pra saber. Tá grávida do bêbado, do frávio, do moacídio. Por que que tu tá grávida? Não sei ainda, garota. Tem que assistir, gente. Eu tava num momento mundano e aí eu coisei com os homens. Aí eu tive filho, eu tive a chubaquira. Que é a mistura da chubaca com a Shakira, os dois amores da minha vida. Zita Pinheira agora. Esse episódio foi demais. Lembrei da minha mãe. Falando comigo quando eu era criança. Falava chorando. E o pior que a minha mãezinha era o surda. Que episódio. Era desse jeito, com o chinelo na mão. Sabia que eu ia apanhar, mas não tinha jeito. Eu era um penteiro de chato e mimada. Igual Zé Maico. Penteiro. Mas era esporrada vareira pera. E hoje eu sou adulta, saudável, cheia de saudade do meu pai. Olha o nosso programa dando uma lição de vida. Não é assim não. Não pode bater nos filhos não. Você vê que eu ameaço, mas eu não bato. Bater nessas crianças? Vai ficar uma criança traumatizada? É. Olha a Cráudia Gomes. Chegue. Será que é só eu que acho a graça mais feia que a Brite? Eu não gostei desse comentário. Eu não gostei do teu grito. Eu não tô rindo não, mãe. Eu tinha falado que eu não batia nos filhos, mas isso mudou. Corre. Ô mãe, tu vai me bater assim pra todo mundo ver na internet? Não. Tá bom. Desculpa, tá? E o arquiteto Raza no sódio. Brite poderia arrumar um namorado estilo era. Calma. Toma aí. O que é isso aí? Ai, Marraia, que susto. Como é que eu tô lendo o comentário da internet e nem me chama, brother? Ó, querida, isso aqui é os comentários perêmia, querido. O pau te ama, a internet me ama, meu velho. O que é que me ama? O céu te ama. Para! Não vai falar de pau aqui comigo não, hein, meu irmão. Ai, Marraia, é bicadera. Ai, duvida que não tem comentário pra mim aí. Senta aqui com a mamãe. Uma mulherzinha toda. Vem cá. Fala aí, fala aí. Tava falando que queria ver um negócio teu. Queria ver se já tinha crescido. Na internet pode mostrar. Pera aí, tô com... É que tem que desenrolar. Deixa eu escurozinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha uma porra aqui. Olha essa daqui. Olha essa xíria. Essa xíria é danada, hein. Ó, o melhor programa. Tinha que chamar a Teresinha do Vai Que Cora. Ela vai vir. Olha aqui. Conta pra eles. A gente já chamou. Não vou falar a história. Também tem que saber tudo. É muito curioso. É mais um mexilhão fumegante. Isso aqui é do Edson Paim. Ah, gente. Com todo respeito. Mas tem hora que a dona graça vira uma sadinha gostosinha. E lá. Para. Que eu não sou fácil. Me espita a minha mãe, bro. Eu não sou uma mulher só. Para. Ô, Maia. Tu tem potencial pra trabalhar com a senhora joia, hein, mãe? Eu já... Eu já fui menina de programa. Que isso, mãe? Era dezembro de 87. Eu tava ali na esquina de Copacabana. A brincesinha do... Tá, vai. Segue. Ô, mãe, você não tá contando uma história até o fim. Ai tu deixa o povo curioso. Eu não tenho que falar da minha vida pros outros. Tem que deixar curioso mesmo. Ô, Maia. Tu quer ler um pouquinho aqui? Que eu me cansei. Tu lê aqui do Ofo Pinto e da heroína. Ih, Ofo Pinto. Vou ler nada do Ofo Pinto. Ah, é do Pinto, Maia. É pra mamãe. Só um Pinto uma vez. Seria bom o episódio em que a graça levava sua família para o Casos de Família. É outro canal. Não vai poder. Não fala boba. Heloísa Mesquita. Me acabando de rir aqui dos bicos do seu e da graça. É tesão. Nessa temporada, ela aboliu totalmente o sutiã. Não, não aboliu não. Eu uso o sutiã porque eu tenho muito tesão. Uma raiarraca furada lá de cima. O último, parei. Roniele Valacio. Uma vez nos sobem na vida. Brit nos casos dos pobres. E quando explode, o fujão de gás. Cá, 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 cá. Triste. Cá, 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 cá. Que a gente que não foi contigo. Vem aqui falar pra mim, irmão. Fala na cara dela. Eu não tô sozinha, não. É teu irmão, meu irmão. É isso aí. Tá bom? Tá bom?